What the fuck is up dudes? Bem, eu estou-vos a gravar isto no exato dia em que gravei o Storytime. E gostava de vos dar uma palavrinha porque me tenho vindo a perceber de uma coisa que eu faço muito regularmente e que é possível que passe também para vocês. É pá, eu digo tipipá demasiadas vezes, meu. E eu tenho-me vindo a perceber disso cada vez mais. E juro-vos que é uma coisa boa e involuntária. Pá, não faça aquilo de propósito, sai-me. E é quando tenho um discurso casual. Porque se eu for apresentar uma coisa qualquer, um trabalho ou qualquer coisa do género, eu consigo falar sem dizer aquilo. Mas quando vos estou a explicar uma coisa qualquer, ou quando vos estou a dizer, ou quando vos estou a contar uma história ou uma coisa do género, digo isto muitas vezes, mas mesmo muitas vezes. Pá, e tenho-me vindo à percepção que isto é um bocado incomodativo se calhar para vocês também. Eu estou a fazer predict e aposto que alguém se vai queixar disso no Storytime de ontem. Mas agora estou a tentar encontrar alguma solução para eu não dizer isto tantas vezes, percebem? Pá, e estes ticos de fala são um bocado merdosos, na verdade. Principalmente para quem quer fazer desta cena tipo vida, desta cena da comunicação vida, vocês terem um bocado de ticos de fala a mais, acaba por deslixar um bocado a vida. E eu vou-vos ser sincero, eu vi um filme que me marcou bastante nesta cena, que foi o discurso do rei. Não sei se vocês alguma vez viram, mas se não virem devem ir à procura e devem ver, porque este filme é mesmo brutal, é genial o filme. E tem a ver com o rei de Inglaterra, que tinha problemas de fala, tipo, tinha problema, acho que era muito gago, e não conseguia fazer os discursos, não conseguia discursar. E ele, o filme todo é ele a tentar aprender, ou ele na terapia da fala, a tentar aprender a falar melhor, sem gaguejar tanto, que era para depois conseguir fazer os discursos dele. Pá, isto é bom e inspirador, porque qualquer gajo que se preze em ser bom comunicador, tem que falar sem ter estes ticos, percebem? Isto é uma coisa que me assusta, boa, no futuro. Porque se eu for para a rádio ter estes ticos, por acaso não tenho porque eu quando apresento, e é isto que eu vos estava a tentar explicar, eu quando faço apresentações, e quando falo normalmente num tom cordial, quando tenho coisas para falar num tom cordial, eu não uso aquelas cenas. E se eu quiser, se eu quiser, eu posso não usar. Vocês ainda não me ouviram dizer aquilo uma única vez neste vídeo. A questão é esta. Eu, se fizer isto de seguida, que é o que estou a fazer, vou ter muitas vezes em que vou parar, em que vou fazer... Porque isto são bengalas de linguagem, percebem o que eu quero dizer? Isto são coisas que vocês usam para continuarem a falar fluentemente, e para basicamente continuarem a falar sem dizer disparatos, percebem? Mas pronto, à parte disto, eu tenho-me andado a esforçar para não dizer tantas vezes aquilo nos vídeos, porque sinceramente depois eu percebo que se torna um bocado chato. Eu, por exemplo, fui rever o vídeo, depois de o gravar, como faço sempre, e pensei, fogo meu, realmente eu disse demasiados tipos nesta porcaria, e isto até a mim me está a fazer confusão. E pensei, pá, se calhar regravo isto. E depois disse, é pá, fogo 17 minutos, regravar, não, não pode ser. Mas a verdade é que isto também se torna um bocadinho incomodativo para vocês que têm que me estar a ouvir a dizer 500 vezes, tipo, pá, é um bocado merdoso. Eu percebo, e destraga-vos um bocado a imersão no vídeo, neste caso no Storytimes, aquilo é bem importante, mas eu já percebi que é quando estou a contar histórias, e quando estou mais num discurso casual com vocês, como eu falo com vocês normalmente, que digo aquilo boé da vezes. Pá, e não sei muito bem ainda como é que é de resolver o problema, mas vou ver se resolve. Pá, se começar a gravar o vídeo um bocadinho mais aos bocados, provavelmente o problema desaparece, porque aí já tenho consciência de o que é que estou a dizer, e depois posso editar e não sei o quê. E eu, por acaso, depois de ter ouvido o vídeo outra vez, estive mesmo a pensar, é pá, se calhar vou tirar os tipos daqui, porque ele conseguia fazer isso. O problema é que depois aquilo nota-se um bocadinho, que houve qualquer coisa que saiu dali, percebem? Aquilo não joga tudo bem. Porque quando vocês editam o áudio que está muito colado, que é o caso daquilo, os tipos estão muito colados às outras palavras. Então, quando eu digo o tipo, se eu cortar dali aquilo parece estranho, percebem? Parece que falta ali qualquer coisa. E então achei melhor deixar como estava, porque acho que isso ainda ia estragar mais a imersão do vídeo do que propriamente andar a dizer tipo 500 vezes. Mas pronto, não se preocupem que é uma coisa em que eu ando a trabalhar. Sei que é uma coisa muito achata para vocês e é uma coisa muito achata para o meu futuro, porque se eu quero trabalhar na rádio ou se quero fazer outra cena qualquer que tenha a ver com comunicação, não posso andar a dizer tipo mil vezes. Pá, e sinceramente isto foi uma coisa que eu tenho vindo a perceber que tenho, porque nos últimos anos isto não me tem acontecido. Só me começou a acontecer agora que tenho começado a fazer vídeos com vocês. Portanto, isto é um bocado perturbador. Mas pronto, eu vou tentar resolver este problema e logo se vê como é que corre o futuro. Bem pessoal, foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um bocado à parte, só para vos explicar a situação toda e a maneira como isto me afetou um bocadinho o cérebro. Mas pronto. Caso vocês tenham gostado, não se esqueçam, deixem um like aí no vídeo, se faz favor. Sigam-me nas redes sociais, estão aí embaixo na descrição. Mais importante todas, sigam-me no Facebook, por amor da santa. E se quiserem, subscrevam ao canal. É muito importante mesmo. Estamos mesmo quase a chegar aos 4 mil. Faltam 200 subs. Epá, eu agradecia-vos se chegássemos muito rápido. Obrigado por verem mais uma vez, pessoal. Amanhã há mais do mesmo à mesma hora. E pronto, e vejo-vos lá. Portem-se bem, dudes. Grande abraço.